E aí, estamos aqui no aeroporto de Fortaleza, primeiro é a ponte de partida, a nossa expedição. Estamos indo para Frankfurt, chegamos lá manhã pela manhã, e depois... Depois partimos para Islândia, nosso destino do sonho, assim, por dois anos pensando sobre isso, planejando, juntando dinheiro. Então, assim, é água sandada, assim. É o que a gente queria, é um destino bem caro, mas nós conseguimos um patrocínio, e vamos ficar, vamos rodar a ilha dentro de uma campervan, né, um carrinho com cozinha, com cama. Então, isso foi a forma que a gente viabilizou, a gente queria mostrar isso para vocês, assim. Acho que é um jeito muito legal de viajar, a gente espera estimular bastante viajantes aí pela Islândia. e assim, é a gente quereremia. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, vamos lá. para o próximo voo, que é mais de 5 horas lá, e a gente vai ficando, dependendo do voo de uma área, é muito estranho, é muito estranho. Chegamos! Receber as malas é sempre um alívio, né? Porque sempre tem aquele medo de extravio de bagagem. Minha bota solidificou na déspera de a gente viajar e aí eu tinha visto que tinha uma loja na Aeromunópolis, eu fui comprar uma bota super potente, né, pra aguentar o gelo da Islândia. Então, ok, vamos tentar comprar. É na Jack Wolf Skin, pele de lobo, pra lembrar do Barong. Botas compradas, gostei da minha bota, gostei da minha bota e eu ainda ganhei 10 euros de desconto, porque eu assinei a minha slider, muito bom. Esse é o D22, por exemplo. Obrigada. 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 E aí, Vi? Agora eu não me acredito. Ficou muito emocionante, né? Ficou muito emocionante, né? Ficou muito emocionante. E aí, Vi? Chegamos! E agora? E agora? Agora nós vamos sair seguindo pela Hapcapper. Ficou feliz! Ficou feliz! Ficou feliz! 91, 2, 3, 4, 95 dólares. Ok. Sim. Smart, Davey. Eu nunca sorriso. Legal, legal, obrigado. Estamos na Hapcappers, a nossa patrocinaria. Vamos agarrar ter todas as informações para poder pegar nosso carro e rodar na estandia. Vivo, leve e solto. É muito bom É muito bom É muito brilhante Extremamente brilhante Eu não me pergunto Estamos aqui Recebendo nosso carrinho Essa é nossa casa nos próximos Doze dias É muito bom É muito bom Mas a água quente Não é muito bom Se você quiser água quente Você tem que cozinhar a água quente Mas a água quente é muito bom Você não precisa comprar Botas plásticas É dinheiro que você tem Acabou de ser apresentado Nosso carro Vamos morar nele Parece que eu estou assistindo os vídeos do Youtube Assistimos tudo isso aqui pelo Youtube E agora está aqui É inacreditável Nosso carro Nossa casa O nosso tudo Estamos com o nosso carrinho Aqui da RAP Muito RAP Por sinal RAP 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 Fazer adaptação É tudo Está adaptação Porque a roupa O carro Tem que dormir dentro do carro E a gente trouxe muito equipamento E as mochilas são grandes O carro é pequeno Estamos se adaptando A gente chegou tem Seis horas Enfim a gente pegou o carro tem quatro horas Que a gente está no carro Só fez parar no centro Comprou Foi no supermercado A gente chegou sem bateria Sem nada carregado Então Acaba que a gente não filmou Essa nossa passagem Pro Reykjavik Que é a capital Onde fica o aeroporto Então a gente pegou o carro Foi na cidade Foi no supermercado Foi comprar um microfone E demos uma volta na cidade Muito rápida E aí já pegamos a estrada E estamos a uns Sei lá 50 80 km da cidade Tem aí um Nossa Um morro de gelo Montanha aqui Com neve no topo Lindo Lindo Parece pintura É E muito frio E a gente muito cansado Amanhã é que Acho que vai começar mesmo É O O Rojão Uma aventura É A gente precisa descansar E a gente vai descansar Num lugar lindo Estamos na Islândia Caramba, a gente acordou agora Que frio Olha o vidro do carro Que frio Que frio Que frio Que frio